A senhora doutora Beatriz Freitas e o senhor engenheiro Tiago Simões Almeida, e agradeço a vossa presença para alguns esclarecimentos que me parecem importantes. Bom, doutora Beatriz Freitas, eu queria começar por lhe pegar numa das últimas considerações que fez, dizer que a atividade do Banco é regulada pelo Banco de Portugal. Isso não nos tranquiliza, basta ver o caso recente do Novo Banco, que também era regulado pelo Banco de Portugal e deu no que deu. Portanto, isso não serve como efeito calmante, se calhar muito até pelo contrário, até porque o cargo do Governador, como nós sabemos, é um cargo de nomeação política e que também neste caso em concreto não nos tranquiliza. Passando para o ponto-chave, conhecendo eu também, como conheço perfeitamente bem e por dentro a área da banca, não podia causar maior estranheza quando o diretor de compliance, que é, a meu ver, uma das áreas de maior responsabilidade do Banco, ou de qualquer Banco, se demite quando, entre aspas, rebenta uma pequena bomba relacionada com as aprovações do Banco de Fomento. E é aí que eu queria chegar. Temos apenas 12 empresas, no universo de vários milhares de empresas nacionais, que ficaram elegíveis com operações aprovadas no âmbito da recapitalização estratégica. E dessas 12, eu queria-lhe perguntar objetivamente, e pedia à Soutora a favor de me responder a esta questão de forma clara e objetiva, ao invés do que fez, perdoo-me dizer isto, nas questões levantadas pelos outros grupos parlamentares. Como é que me explica, e a Soutora disse há instantes, que o teto de 10 milhões não era vinculativo, era meramente indicativo, mas que era determinado casuisticamente, e bem, pela comissão respectiva. Então eu pergunto-lhe desta forma, ERT, Têxtil Portugal SA, mais conhecida por Cotec, tem um volume de negócios muito superior à pluris investment. Tem, aliás, posso dizer que é quase o dobro do volume de negócios. Emprega 700 colaboradores. Pede um valor de 10 milhões e o banco atribui 25% desse valor. Podemos falar de uma empresa que eu conheço muito bem, que é do meu distrito, que é a Coindu, que tem 1.900 colaboradores em Portugal, mais 600 na Roménia, com um volume de negócios sete vezes superior à pluris investment, em que são 362 milhões. Valor pedido, 9.750, atribuído 3.912 milhões. Quase 30%. E a questão que eu lhe faço é esta, e muito direta e objetiva, e pedi-lhe uma resposta dentro destes parâmetros. Sendo estes pedidos demasiadamente altos, teve o Banco de Fomento que recusar estes valores para poder servir Mário Ferreira e a pluris? Ou não teve nada uma coisa a ver com a outra? É porque se nós formos indagar as 12 empresas que aqui estão, apenas 50% tiveram um montante aprovado que solicitaram. Uma delas de 40 milhões, correspondente a mais de 50% do total disponível. E as outras muito aquém. Estamos a falar em 30%, 25%, 40% do valor solicitado, sendo que em grande parte destas, o volume de negócios, vou voltar a repetir, mas é importante frisar, o volume de negócios muito superior à pluris, muitos mais colaboradores a operar nessas empresas e, segundo, eu consegui apurar, que não é difícil ver, há plataformas para isso, como saberá, sem qualquer tipo de problema, sem dívidas fiscais, sem processos a decorrer nas instâncias criminais portuguesas, das duas uma, ou o plano estava muito mal feito e vocês só resolveram aprovar uma parte mínima do que foi pedido, ou então a pluris investment tem um diretor de marketing muito forte e um analista muito forte que conseguiram ter um valor desta dimensão em que fosse aprovado ipsis verbis o que foi pedido. Esta era a outra questão que eu lhe queria colocar. Para finalizar, pergunto-lhe qual a sua opinião para que se explique, e é importante que nós percebamos e saibamos o porquê de apenas 12 empresas, e eu não acredito que só tenham concorrido 12 empresas, há muitas mais, até porque só estamos a falar que foram atribuídos às empresas nacionais 2.5% da dotação dos fundos do PRR, o que é que está a acontecer com as outras empresas? Há excesso de zelo na atribuição desses valores, na forma como são analisados... Quero concluir, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente. Os dados dessas empresas, não podemos esquecer que mais de 99% do tecido empresarial português é constituído por pequenas e médias empresas. E ao que me parece, essas são as mais esquecidas na atribuição das verbas. Muito obrigado. Dez minutos, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutora Beatriz Freitas, eu confesso que tive para não me inscrever nesta segunda ronda com o receio que a Sra. Doutora fizesse o que fez na primeira, ou seja, não responder rigorosamente nada daquilo que eu perguntei. Mas eu sou resiliente e aproveito para lhe dizer que o que a Sra. diz e deixa de dizer, nesta casa, está devidamente registado e gravado. Portanto, eu vou-lhe voltar a fazer uma questão e é a última vez que a faço, garantidamente, que tem a ver com a Coindu e com a Cotec ERT Têxtil. Com a resposta que nos deu na primeira ronda, eu volto-lhe a perguntar. Um terço do valor que foi solicitado foi aprovado. Disse a Sra. Doutora que a empresa não reunia as condições técnicas para ter o financiamento a 100% conforme solicitado. Vou-lhe perguntar a última vez. Mantém esta sua opinião que estas empresas não reúnem as condições para terem acesso a um financiamento que, em grande parte dos casos, é 25% ou menos do que foi solicitado e aprovado pela Pluris Investment. Esta é a primeira questão. A Sra. Doutora disse há instantes numa resposta que só não apoiam mais empresas porque as empresas não concorrem, é porque se calhar não precisam de apoio. Eu tinha tantos adjetivos para catalogar isto, Sra. Doutora, que me vou manter tranquilo e não ousar nenhum. Porque eu acho que isso é uma afronta às nossas empresas, ao tecido empresarial português que faz avançar o nosso país, que dá emprego a milhões de pessoas e que tem o seu acesso cortado a estes apoios, seja do PRR, seja dos fundos europeus, por excesso de burocracia e, em muitos casos, imagine-se, porque o CAI ou o objeto social da empresa não estão por vocês contemplados. Ou seja, há umas empresas que têm direito a tudo e mais alguma coisa e há outras porque a área de negócio, por vocês, não foi entendida como financiável. Eu acho que isto é um mau princípio e estamos já aqui a falar em discriminação, o que não é de todo aceitável. Até porque eu lhe digo mais, sabe a Sra. Doutora que, em 2020, 44% das empresas nacionais fecharam o ano com prejuízo. Quero concluir, Sr. Presidente. Vou concluir, Sr. Presidente. 44 empresas. Em 2021 o número reduziu, pouco, mas reduziu. Estamos em 2022. Acha que estas empresas não precisam de apoio? Acha que o Governo e o Banco de Fomento utilizaram todas as estratégias à disposição para facilitar a vida a estas empresas no acesso ao financiamento e manterem as suas portas abertas e contribuírem para o Banco Nacional? É esta a questão. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Beatriz Freitas, eu não vou voltar à carga porque já vi que não respondo objetivamente às questões que eu coloco. Não respondo, pura e simplesmente não respondo. Diz-me que aquelas empresas não tiveram... Eu falei naquelas, podia falar noutras quaisquer, porque os capitais próprios não estavam ao nível dos valores pré-pandemia. Eu pergunto-lhe se, Sra. Doutora, enquanto Presidente da Comissão Executiva do Banco prefere uma empresa que lhe entregue uma contabilidade completamente maquiada e é possível fazer-se, como sabe, para ter acesso ao valor ou prefere uma empresa que cumpra escrupulosamente os números que apresenta nos seus dados económico-financeiros? E também perguntar-lhe se analisou os rácios económico-financeiros da Pluris Investment e se essa empresa estava devidamente enquadrada após uma análise efetiva e real desses mesmos dados. Disse-me também que não estavam abrangidas as empresas por via da tal exclusão ambiental. Eu posso lhe dizer que eu contactei com variedíssimos empresários, pequenos e médios empresários, por exemplo, ligados à mediação de seguros, à intermediação de crédito, pequenas empresas têm 5 ou 6 colaboradores e que me disseram que estavam completamente excluídos destes processos de financiamento. Eu pergunto-lhe, estas pequenas empresas, muitas delas familiares, não contribuem para o desenvolvimento do país, não dão emprego, não produzem mais valias, não são contributivas para o nosso PIB. Por isto tudo, eu termino com esta questão. De uma forma muito objetiva, eu pergunto-lhe. Posto isto que nós assistimos nesta Comissão, uma total ausência de respostas efetivas, Sra. Sente que tem capacidade técnica ainda para presidir uma Comissão Executiva deste Banco? E termino com outra questão. Disse que há uma necessidade de contratação imediata para o Banco. Eu fui ver a página do Banco na internet e diz que de momento não estamos a recrutar. Portanto, se vocês não recrutam, quem é que vos impõe e com que propósito os colaboradores? Será o Governo? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.